Fala galera, beleza? Tô de volta dessa vez aqui com o Resident Evil 4 Galera, então vamos nessa, vamos continuar aqui Porque agora a gente tem uma parte extremamente chata pra caramba, véi Não é tão chata como aquela outra lá, talvez seja Como aquela do vídeo chato pra caramba lá Talvez seja porque ela é complicada, porque exige muita bala A outra talvez não exige tanta bala como essa que existe Sim, se aquela lá não exigia tanta bala, imagina essa daqui Beleza? Então vamos nessa Então deixa eu ver se eu já consigo pegar isso daqui E tacar essa granada flecha ali Matando os corvos Pra não ter problema de nenhum fugir Eu não costumo usar a granada flecha pra nada, além disso mesmo Então acho que não tem problema Entre aspas, desperdiçar uma aqui Beleza, acabaram os itens Essa sala aqui, ali dentro daquele caixote principal Ele tem uma, uma magno Só que não dá pra gente pegar agora É só depois que a gente vai com a Ashley Porque a gente coloca ela lá pra cima Ela entra por aquela janela e abre a porta pra gente Enfim Então beleza Então vamos lá por aqui Agora, logo ali na frente Essa parte aqui não tem no fácil, cara Eles, como eu disse já em algum vídeo aí Eles eliminam algumas partes do jogo na dificuldade fácil Porque Pra o jogo ficar mais fácil, não é mesmo? Aqui esse labirinto Como eu odeio Nossa, esse labirinto É uma maravilha isso aqui, né? É uma beleza Deixa eu até ver se eu consigo dar uma olhada aqui Porque aqui vão estar vindo muitos Mas muito cachorro mesmo Mas sabe o que é muito cachorro? Aquele lobinho lá do inferno satânico lá capirótico Que enche a paciência E o problema disso daqui? Qual é o problema desse daqui? Deixa eu ver se eu não deixei nenhum tesouro pra trás Porque eu tenho a compreensão que eu deixei algum tesouro pra trás Não, ali não Eu deixei um tesouro pra trás Ou não Essa porta tá fechada Mas eu desci um tesouro pra trás, não deixei? Ah, mas esse aqui dá pra pegar Tenho quase certeza que dá pra pegar Que esse aqui é a parte que a gente deixa esse negócio lá Eu não posso esquecer disso Depois eu preciso muito pegar esse aqui Mas enfim Resumindo Eu preciso olhar no mapa constantemente Pra saber as partes que eu já fui E as partes que eu não fui Porque isso daqui é um labirinto capirótico Capiroteiros do inferno Beleza, então vamos nessa Eu vou tentar Eu tô com pouquíssima bala de tudo Eu não organizei essa maleta Eu deveria ter organizado Tá, cala a boca Eu não quero saber Mas aqui, cara Nossa Eu odeio essa parte, cara Eu odeio essa parte Tem um macetinho que eu nunca fiz Que é ficar com a câmera pro alto assim Mas Eu não sei Eu nunca fiz isso Eu posso tentar em algumas partes Ficar com a câmera pro alto Mas olha só, velho Mas eu presumo que não vai dar certo Porque eu não sei o caminho Aqui de core, entendeu? Então É muito provável que dê errado E dê tudo errado mesmo Aqui Todos aqueles cachorros Vão se soltar Não era pra ter vindo pra cá Agora Mas agora que eu já vim Já era O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou pegar toda essa cachorrada Que tá aqui E vou matar Elas Eles aqui, ó Ah, droga Já tem um muito atrás de mim, cara Deixa eu ver aqui Tá vindo muito Meu fucking Deus Mas aqui já facil... Queima Beleza Aqui já facilita bastante Que eu já me livro de bastante cachorros Cachorros Muito bom aqui Eu tô nervoso Essa parte é difícil, cara Essa parte é um saco Eu tenho quantas incendiárias? Eu tenho muitas granadas incendiárias O que vai... Pode facilitar bastante a minha vida Deixa eu ver aqui Eu tenho quatro, cinco granadas incendiárias Beleza E mais algumas de mão Que pode ajudar Como eu já me livrei de bastante cachorro Eu posso ficar um pouquinho Mais de boa Olha só, velho Eles não param de vir Ah, merda Tá na pistola mesmo Tem uma erva Ele morreu Mas não morreu muito bem, né? Porque tem mais aqui Tem, tipo, tem muito mais aqui vindo Aqui, se não me engano, tem uma erva Não, aqui tem uma Spinal Cadê você? Ei, droga, 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 droga Droga Sai Morreu Ótimo Ah Cara Essa parte, velho Eu fiz esse negócio aí do Esse macio Se eu chegar perto Ele vai coisar Então eu posso dar um dano nele Já Lá dentro Digo, eu posso até matar ele Lá dentro Eu espero que você morra Daí, né? Caraca, velho Morre Onze tiros Boa Dá item Não deu item nenhum Beleza Mas ok Isso já facilita muito Eu tô mais tranquilo Quando eu conseguir matar aquele monte de cachorro lá Porque Porque, né? Fico mais tranquilo Fico mais calmo Ai Eu não preciso gastar muita bala de doze Muita bala de quase nada Na verdade só pistola Como pistola a gente acha Em qualquer lugar Entre aspas Porque Estranhamente eu não tenho achado muita bala de pistola Cadê o cachorrinho? Cadê? Cadê você? Você tá preso em algum lugar, cara? Você tá de boa E deixa eu ver aqui no mapa Hum Ok Eu preciso pegar aquele tesouro ali Ah Fuck Calma aí Deixa eu passar pra cá Merda 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 Eu não quero levar dano Deixa eu já pegar isso daqui Uma gema É bem importante Essa gema Pra gente tá colocando na máscara Mas que cachorro do satã Olha que Olha que cachorro do satã Cadê? Nossa, véi Seu viado Me solta Sai daqui Solta Puta Sai 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 Nossa, cara Que raiva Acho que é a primeira vez que eu dou facada Num cachorrinho As identifica o 4 Mas beleza Ah Ok Eu nem sei mais onde é que eu tô Agora eu me perdi Mas ok Aqui eu já acho mais uma parte Deixa eu ver Aqui Eu tenho que ir lá Ali se eu não me engano Só tem uma munição de TMP Ahn Ok Eu tô um pouquinho perdido aqui Cara Esse lugar é muito chato Deixa eu ver os lugares que eu não fui ainda Digo Se eu conseguir lembrar os lugares que eu não fui ainda Ok Eu preciso Para Eu preciso por cima Ok Então eu preciso ir pra esquerda Depois Tá Eu acho que eu sei Eu acho Que eu sei Na verdade não Eu já vim pro lugar errado Não é? Eu já vim pro lugar errado Não é? Cara, esse lugar Véi Eu vim pro lugar errado? Não Eu não vim pro lugar errado Eu preciso vir por aqui Entrar aqui Eu não fui lá no final Então deixa eu vir aqui Ahn Aqui eu nem sei o que que tem Na verdade Eu esqueço Aqui eu acho que tem um spray 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 Não, munição de 12 O que já pode ser de bastante ajuda Cadê? Olha só, véi Olha só, véi Olha isso, cara Olha Só porque você fez isso Você vai levar dosada na cara Só uma Só pra te afastar Beleza Tá Eu preciso usar vida Eu não tenho uma erva vermelha, né? Então eu vou usar esse aqui mesmo De boa Ah Que saco Que partezinha chata, né? O vídeo vai ser só esse aqui Basicamente, né? Porque pelo amor de Deus Tem 7 minutos Mas quase 8 minutos de vídeo já E eu não vi nada ainda Eu só tô nessa parte aqui presa, né? Mas beleza Ok Então aqui a gente pega mais uma metade Da Da Do emblema que a gente precisa Eu achei que fossem aparecer mais cachorros Ok Eu já peguei O que eu precisava pegar Que é As duas metades do negócio Meu fucking Deus Droga Tem três aqui Então eu já vou correr pra lá de novo Já vou fazer esse macetinho De matar eles de longe Digo daqui de cima Porque já facilita Beleza Aqui eu acho que já é o suficiente Cadê eles? Venham Ah, droga Droga Vim era o mesmo Não era pra ter vindo Sai Seu gay Me solta Me solta Nossa Nossa, véi Sai 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 Olha que maldito Ele correu pro lado Sai Meu Nossa, véi Que mentira, cara Sai Nossa Nossa senhora, cara Que raiva desses bichos Tem Eu não sei se eu vou lá pegar Tem um lugar que tem munição de metralhadora De TMP Eu não sei aonde, véi Eu não vou lá pegar, não Na moral, eu vou embora Eu já peguei o que eu precisava Que são as duas metades Eu já peguei Eu consigo combinar? Consigo Eu já peguei O negócio que eu precisava Que é a A gema lá Então tá de boa Deixa eu até combinar logo Cadê a gema aqui? Combina com a máscara Deixa eu dar uma olhada no mapa Só pra ver se não tem mais nada pra trás Dane-se agora Tem munição de metralhadora Provavelmente tô perdendo uma ervinha aí ou outra Mas enfim Agora vai aparecer a Ada Essa cutscene é bem legal Coloca suas mãos Eu já posso ver Desculpa Segui as ordens de uma Ah, dane-se Ele falou Segui as ordens de uma De uma mulher Não é muito meu estilo Enfim, né Ok Eu poderia deixar esse vídeo por aqui Como o outro vídeo ficou extremamente grande Eu acho que compensa, né Foi só esse labirinto mesmo Porque esse labirinto é muito chato Se eu não me engano Aqui nessa cama Tem uma spinal em cima Aqui Exatamente Aí Ahn É, eu vou fazer isso mesmo Tá com um pouco mais de 10 minutos de vídeo Então eu vou acabar ele por aqui Digo Eu só vou falar com carinho ali Porque o outro vídeo ficou muito grande Então eu vou compensar, entendeu Vou dar uma compensada Tem algum lugar Ah não, ali dentro Aqui, ó E um desses armários aqui Tem uma joia Cadê? Aqui não tem nada Esse daqui eu acho que tem uma joia Exatamente que é esse espelho Pérolas com rubi Muito bem Ahn Deixa eu pegar esse carinha aqui Digo Bala Bala importante 15 balas Então beleza Já peguei tudo Aqui tem nada Aqui não tem nada Então ok Vamos falar com o carinha aqui Com o vendedor De coisas Vamos vender várias coisas Deixa eu ver o que eu posso vender Seis spinos Que dá 12.005 Cristal indigo 12.500 Ahn Esse troco aqui Beleza O que eu posso melhorar? Black tail Bem interessante Ok E agora Tem MP Eu não posso melhorar Então dane-se Beleza galera Então vou salvar o jogo ali E vou ficar por aqui Beleza Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Já sabe Não se esqueça de deixar o seu like Não se esqueça também de deixar o seu favorito Se possível Ahn Também Não se esqueça de se inscrever no canal Porque isso é super importante Eu salvo duas vezes Às vezes três Mas enfim Isso é super importante tá Se inscrever no canal E também deixar o seu comentário E se quiser Me seguir nas redes sociais Estão na descrição Então é isso aí Valeu Falou Até o próximo vídeo Falou